Olá, muito boa tarde. Os índios expulsos da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, participaram ontem de uma audiência de conciliação na Justiça Federal, mas o impasse parece longe do fim. Os indígenas não aceitaram hospedagem temporária no albergue da cidade. Na última sexta-feira, a tropa de choque da Polícia Militar cumpriu um mandado judicial de retirada da população que vivia na área conhecida como Aldeia Maracanã. A ação foi violenta. Houve confronto com manifestantes que defendem a causa indígena. A PM usou sprays de pimenta e bombas de efeito moral. Pelo menos quatro pessoas foram detidas. A confusão atrapalhou a vida dos motoristas numa das principais vias de acesso à Zona Norte da cidade. O antigo Museu do Índio foi desativado na década de 70. Em 2006, índios e moradores de rua invadiram o local. A Justiça determinou a retirada até quinta-feira passada. O espaço vai se transformar num museu esportivo e num estacionamento para torcedores que vão ao Estádio Maracanã. O governo do Rio disponibilizou uma área para os índios na Zona Oeste. A maioria aceitou, mas alguns, no fim de semana, invadiram o museu em Botafogo, na Zona Sul. Eles só deixaram o local 15 horas depois. Os advogados que defendem os índios disseram que vão pedir ajuda do Ministério Público Federal. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que agiu com rigor porque foi atacada por manifestantes e disse ainda que vai apurar se houve algum abuso da tropa.